Ok, já estou aqui, vamos achar que encontra alguns novos ossos Ai, que? Hum, ossos E crânio de um T-Rex E a perna Bom, bom Quero aí, galera Bom, agora vou tentar sair desse local John Hammond já deve estar me esperando Ai, nossa Ai, que? Ai, socorro Tem um bicho doido atrás de mim Vamos, que droga Ai Ai E bicho doido Ai Ai Que cheque Ah Ah Olá, senhor Hammond Olá, Gabriel Eu, eu soube que você me chamou por uma conversa, o que mais coisa é isso, isso não importa, o que importa é que apenas olhe pela janela, eu vi aquele rabo, parece ser de um t-rex, isso, também tem um espinossauro, eles estão atacando todos os dinossauros herbívoros de lá, vários já morreram, e já que você tirou a nota máxima no programa de caçadores, a gente vai te dar essa moção, matá-los, mas é que é proibido matá-los, matar os dinossauros, então, tome esses dardos tranquilizantes, ah, obrigado, ei, Gabriel, o que foi? Boa sorte, obrigado, como é que você sobe lá em cima? É só procurar uma escada, aí, você já achou ela, garoto esperto, garoto esperto, Vou usar a minha besta Ali, o Jornix Aê Acho que sou mais um tiro, não, droga, vem Está na hora do velho bom arco Vem, para Eu também tirei de 100, tirei nota 85 de arco e flecha Mas o meu alvo nunca foi tão distante Tchau, olha ali o espinossau Um pouco maior do que o G-Rex. Eu acho que a serinja morre. Esqueci. Não é pra matar. Eu vou... Mas eu vou falar que eu já coloquei ele na jaula. Mas ele sabe que eu não sei onde é a jaula dele. Principalmente você um pouco... Ele vai se confiar que vai ser bem difícil de trazer ele lá pra jaula. Você não morre? Eu vou... Olha aí, droga, vem, agora eu estou preso aqui, tinha uma ideia, a mão de parou os, os brinquedos para mim, agora eu vou, cadê ele, vem ali, você está até aqui na minha mira, só fica, droga, acho que vai ter que ser desse jeito mesmo, posso, não estou me vendo, acho que esse dinossauro tem algum problema, divisão, não divisão, não divisão, Aê, um morreu, só falta o T-Rex, só Deus sabe onde eles estão, ali você está aí, eu consigo te ver. Tudo bem que as minhas salaturas são da lentidão, sai! Droga, melhor eu correr, ai, 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 eu acho que vou ter que pular na água, querido? Bub, brum, brum brum, brum brum brum, que acho que as minhas salaturas são da lentidão? Ai, não ISSO legal, E.